Uma dose de saudade A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não me vê Estou ficando louco, aperto chamado, coração tão machucado Tanto uma barba, canta-os de amor Sou plato, parece cerveja quente, contenente, secante Olha para matar a gente e a saudade é um terror Sou plato, tenho estado muito certo Se não tenho amor por perto, nada de pão, tudo certo O coração Soltado é uma doença, uma verdadeira que acha muito envelhecer Segue a gente a noite inteira e anda junto com a paixão Soltado é uma doença, uma verdadeira que acha muito envelhecer Segue a gente a noite inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não me vê Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa a cabeça quente e embriaga o coração O gente se entrega, o gente se entrega Jora sem querer, a gente se entrega A gente se entrega, pisa na bola e não me vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração está machucado De tanto levar arrancadas de amores Saudade parece cerveja quente com veneno de setenta Doida para matar a gente e a saudade é um terror Saudade é contestado no presente Se não tem amor por perto, não te vão Tido certo no coração Saudade é uma doença, uma cadeira Que é xinguda e feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma cadeira Que é xinguda e feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não me vê A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não me vê A gente se entrega, a gente se entrega 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 A gente se entrega, a gente se entrega